Abertura Já fui despejado quando levou meu carro Agora vou conversar com ela Será que ela vai me querer? Agora vou saber a verdade Se é dinheiro ou é amor Vou comprar cidade Eu não tenho carro, não tenho pé É porque gosta Um salário atrasado Leco, leco, é tão gostoso quando eu rapa Leco, lepo, é tão gostoso quando eu rapa Leco, lepo, é tão gostoso quando eu rapa